Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa edição do Super Mini. Vamos falar hoje sobre a temática central desta pergunta que está aqui no título para a gente refletir um pouquinho sobre esse assunto que eu acho que é cada vez mais necessário a gente puxar e conversar, que é sobre a discotecagem. Eu acho que é realmente o que faz uma noite acontecer e ao longo do tempo, isso é até um assunto que a gente já falou em outras edições do Super Mini, a gente foi se acostumando muito a valorizar a produção musical, o produtor aí na festa para ver o produtor tocar aquela música e isso tem um lado maravilhoso, mas no fim das contas a gente precisa realmente valorizar, enaltecer que o que faz uma noite acontecer é uma boa pesquisa musical, são DJs de verdade, são produtores que também são grandes DJs. E eu acredito que uma das questões que a gente precisa dialogar a respeito é quando que a gente iniciou esse processo de colocar artistas, especialmente DJs, dentro de caixas. Então, é um DJ de house, é um DJ de tecno, é um DJ de arm-up, é um DJ de pick-time, enfim, esse cara não toca em tal circunstância. Isso eu acho que se a gente conversar com DJs da década de 90, que começaram a tocar ali no início dos anos 2000, tinha muito o espírito de estar sempre preparado para qualquer tipo de situação. Isso em um cenário onde a tecnologia era muito diferente da tecnologia que a gente tinha hoje. Sem dúvida havia muito mais desafio nesse tipo de criação do que na criação que existe hoje. E essa questão do estilo, eu acho que é por parte culpa da própria comunicação que os DJs tornam em torno de sua marca. Mas eu acho que também é uma questão que a gente precisa superar, né? De reconhecer artistas ou reconhecer festas exclusivamente por conta de um estilo que às vezes também é um assunto que a gente já teve em outro Super Mini, como os estilos estão ficando cada vez mais híbridos, né? E como muitas produções estão em um caminho ali muito na metade ali entre o house e o tecno. E às vezes um DJ se aprofunda muito nesse tipo de som, né? Se aprofunda muito em uma abordagem que não é fácil de descrever. E na necessidade de colocar isso dentro de caixas, a gente acaba, por vezes, limitando a pesquisa musical e limitando aonde esse artista pode chegar, como esse artista pode se comunicar. Se a gente olhar para o editorial que a Laura escreveu essa semana sobre o BNF, eu acho que é um grande exemplo de DJ que você não coloca ele dentro de uma prateleira, né? Você reconhece a capacidade que ele tem de ser mutável, de se adaptar às situações e de percorrer diferentes estilos. Entre o house e o tecno, muito com certeza, mas também estilos que, por vezes, a gente nem conseguiria introduzir dentro de caixas, né? Estilos que, às vezes, são regionais, de algumas culturas musicais, e que simplesmente reduzir a house e tecno seria empobrecer muito até onde esse artista consegue chegar. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para o DNA musical de cada artista, né? E realmente reconhecer quais são ali as principais características da sua pesquisa e os cenários onde ele se sente mais confortável de atuar, mas não fazer isso colocando dentro de estilos, né? Ou colocando dentro de situações que, às vezes, se criam e que a gente não consegue realmente ter certeza se é verdadeiro ou não. O Terry Francis, residente do Fabric, que a gente já entrevistou na Latage, ele tem uma fala muito interessante que ele fala nessa entrevista, né? Que, como o Tech House foi colocado sob uma alcunha dele e que ele não reconhece isso, mas ele simplesmente aceitou, mesmo sabendo que a música dele vai muito além disso. Então, eu acho que é sobre refletir sobre isso, sabe? Quando colocarem alcunhas dentro da sua pesquisa musical, reflita sobre se é aquilo mesmo e o quão longe e quão além daquilo você pode ir. Porque, de novo, no fim das contas, eu acho que é uma boa discotecagem, uma boa pesquisa que faz a noite acontecer. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Valeu!